Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Câncer, o arcano maior para a abertura de portais de vocês é o despertar, o dependurado, o enforcado. Aqui é o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel, ele sempre vem com a trombeta, porque ele é o mensageiro de Deus. Pode falar dos caminhos abrindo uma mensagem muito importante, algo que vai te... Uma informação que, de repente, pode trazer essa abertura de caminhos. Mas aqui, o que você vai ouvir, o que vão te falar, ou a comunicação, enfim, o que chega vai fazer com que você desperte. Para muita gente, quer dizer, o acordar. Pode ser o enxergar, mas eu vejo muito como o despertar mesmo, do não só cair em si, mas do enxergar a situação. Enxergar com outros olhos, de uma outra maneira. De repente, vocês estão há muito tempo numa situação, ou estão presos a uma situação, limitados, e vocês não têm muita possibilidade, não têm muita visão, né? Sabe? Igual, quando a gente ouve assim, ah, só vê isso quem tá de fora, quem tá de dentro não observa desse jeito. Ou essa situação só observa desse jeito quem tá ali dentro, quem tá de fora não consegue enxergar. Aqui são vocês enxergando a situação, porque aqui ele tá de ponta cabeça, aqui ele tá na posição correta. E isso ilumina tudo, tá? O despertar aqui é quando você enxerga tudo. Aqui fala muito de um impasse também, tá? O espírito vulpino, que é a raposa, confie nos seus talentos em tempos de mudanças. A raposa fala da astúcia, do não se precipitar, né? Do ter cautela no agir, no observar, no planejar. Confia, tá? Em você, no que você faz, nos seus instintos. Porque vocês estão passando, muitos de vocês estão passando, vão passar por muitas mudanças. O sonhador defina as suas maiores metas. Veja onde você quer chegar, o que vocês querem. Pra vocês definirem como, né? Vocês vão alcançar. Quais os passos, né? Que vocês vão ter que dar. Matilde humilde, não se coloque acima de ninguém. Você está equilibrando ambição e humildade, com uma desenvoltura rara. A Matilde assegura que isso não passou despercebido. Você é igualmente alheio ao falso elogio e à inveja. Você varreu seu ego pra debaixo do tapete e se recusa a deixá-lo à luz do dia. E não está se dando conta do que os outros confiam cada vez, de que os outros confiam cada vez mais em você. Amigos em lugares importantes estão trabalhando ao seu favor nos bastidores. Espere por coisas boas. Algo que vocês não estão enxergando, tá? Realmente, talvez estejam fazendo aí, não contra vocês, mas ao seu favor. Câncer. Mudanças aqui. Mudanças e mudanças. Mas aqui é o despertar, tá? Vocês se iluminam, vocês conseguem enxergar aqui. Com outros olhos, ter uma outra perspectiva. Os amantes, pode estar falando de um relacionamento, como também pode estar falando de escolhas, tá? Porque os amantes falam de escolhas, de escolher algo. Escolher uma situação. Câncer. O sol. O sol. A grandeza, né? Da iluminação, da clareza, da expansão. Lembra da luz, né? Da iluminação. De que se tem quando se enxerga algo, sabe? Quando vocês falam... Nossa, agora eu me dei conta de que é assim. É essa a clareza do sol que tá aqui. É a iluminação. Câncer. A imperatriz. Uma nova fase aqui. Um novo período. Aqui é o que vocês esperaram algum... Alguns, algum tempo, não sei. Aqui começa a se realizar, a se concretizar. Seis de espada, seguindo um novo rumo. Esse despertar, né? Esse enxergar vai fazer com que vocês... Comecem uma nova fase. Um novo período na vida de vocês. Que aqui vocês vão seguir o novo. Vocês vão começar o novo. Câncer. Ó. O louco. É o primeiro passo pra uma nova jornada aqui. Pra muitos, essa nova jornada inclui junto, né? Isso tem que ser sempre pra todo mundo. Uma cura, né? Vai propiciar junto uma cura também. Câncer. Nossa, câncer. Dez de espadas. Vocês finalizam aqui, tá? Algo que se arrastou. Uma dor. Algo, né? Que te doeu muito. E agora vocês seguem um novo caminho. Encerrou aqui, tá? Dois de espadas. Conseguem se decidir agora, né? Sair de cima do muro. Câncer. Pagem de paus. Pagem de paus. Chegando um lado, né? De uma... Como é que eu vou falar? Uma parte, né? Da situação da história. Só que tem mais, tem além. Vocês esperaram. Vocês cuidaram. Pra que isso começasse a se realizar. Pra que isso acontecesse. Nove de espadas. Que fala de preocupação. Noites sem dormir. Custou, tá? Pra vocês. Bastante. Bastante coisa. Custou emocional. Custou... Noites sem dormir. Mas aqui isso vai começar. Tá? Ó. As de espadas. A clareza. Tá? Enxergando algo. É quando a ficha cai. E aqui vocês começam a subir essas escadas, ó. Aqui é uma escada em forma de caracol. Tá vendo? Câncer é assim. É algo magnífico que vai acontecer. Porque vocês vão sair da escuridão aqui. E isso vai fazer com que vocês sigam em direção a uma nova fase. A novos tempos. A uma nova etapa. Comece uma nova jornada. Deixe pra trás algo que te consumiu. O que exigiu muito de vocês. E agora vocês seguem o seu caminho. Dois de copas. Que fala de parcerias. Não só as parcerias amorosas, né? Românticas. Como também as profissionais. Rei de paus. O que mais? Os amantes. Os amantes. É. Aqui tem uma escolha. Não sei se é referente a uma parceria amorosa ou uma parceria profissional. Tá mais uma parceria amorosa, tá? Com essa pessoa aqui. Com esse rei de paus. As de ouros. O início aí. Só que agora construído com bases sólidas, tá? Caminhos abertos pra vocês dois. Oito de espadas. Vocês se libertam aqui de algo que tava limitando aqui vocês. E a estrela. Confiar, acreditar. Tá? De que vocês tão tomando a decisão certa. Atitude certa. Fazendo a coisa certa. Câncer. Confia, tá? Terão segurança aqui. Novidades que vem. O homem. Tá chegando. Tá chegando o momento do encontro. De vocês se encontrarem. Ou está no seu caminho. Aqui fala da parceria, tá? Não sei o que é isso. Que vocês enxergam. Que vocês despertam. Enfim. Pra essa nova etapa da sua vida. Pra iniciar essa nova jornada. Vocês finalizam realmente aqui algo. Tava difícil carregar, suportar, enfim. E agora vou aqui. Eu não sei se tem duas situações distintas também. Mas vocês começam. Vocês se unem a alguém aqui. Tá? Se vocês já estão com essa pessoa. Se solidificam. Vocês ficam junto de uma vez, né? Por todas. Ou aqui. Pode ser conhecer, tá? Porque aqui vocês estão encontrando também esse alguém. Ó. Mensagem e novidades. Não sei se alguém manda notícias. Ou é uma pessoa nova também, tá? Que pode ser. Ó. Que vocês ainda vão conhecer. Eita. Os lírios. Que fala de compromisso. Eita. Câncer. Convite aqui. Convite. Vocês vão receber convites. Não sei se vocês vão sair. Ou com essa pessoa. Ou com outras pessoas. E vocês vão conhecer essa pessoa. Ó. Convite romântico. Ai, câncer. Ó. Talvez pra alguns de vocês. Vamos lá. Tá? Depois. Vem. Sempre vem gente reclamando. Ai, porque fala isso. Fala aqui. Isso aqui. Isso aqui. Olha a minha voz. É. Porque sempre tem. Gente, é assim. Tem, vamos supor. Tá? Eu não sei. Num vídeo. Trinta comentários. Um é de alguém ofendendo. Sempre tem. E assim, pode ter mil comentários agradecendo. Que eu sei que, assim, é... Pra muita gente bate. É assim, é muito gratificante. A gente vê que a gente tá fazendo algo que tá servindo não só pra evolução. Então, não é só adivinhação. Mas, assim, é... É... Pra confortar. Pra trazer clareza e tudo mais. E tem uma pessoa que vem. Eu não sei quem é esse espírito de luz. De... Das sombras. Que vem pra, assim... E, às vezes, realmente desestabiliza, tá? Um comentário desses. É... Mas, enfim. Pra algumas pessoas, vamos lá. Tá? Essa pessoa que chega é uma nova pessoa. Vocês vão conhecer. Ok. Pode ser através de uma amizade. Enfim. Pra outras pessoas, esse alguém é uma pessoa conhecida. Não vou dizer que vocês são amigas próximos, tá? Mas já é uma pessoa conhecida. Ponto. Tá? É isso. Ou uma pessoa nova que vocês vão conhecer através de amizade e tudo mais. Ou é uma pessoa conhecida. Ok? Muito bem. Câncer. Uma nova etapa na vida de vocês. Vocês vão encarar essa. E, assim... Vocês vão despertar. Vocês vão acordar. Vocês vão, assim... Enxergar tudo aqui. E vocês vão começar que sim, tá? Essa nova jornada. Essa cura e tudo mais. E aqui chega alguém. Tá? Tá aqui. Ou vocês começam o relacionamento já, assim, de cara com alguém. Ou esse alguém é novo, vocês conhecem através de amizade. Ou já é uma pessoa conhecida de vocês. Eu espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.